Minha amiga, meu amigo, por que devo contratar um marido de aluguel? Eu quero um único profissional dentro da minha casa executando todos os tipos de reparos e consertos. Imagina você, cinco, seis prestadores de serviço dentro da sua casa, sendo que eu posso ter um único profissional executando todo tipo de serviço, de elétrica, de hidráulica, de pintura, de imóveis, consertos de portas, de janelas, de jardinagem, uma gama de serviços dentro da sua casa por um único profissional. É por isso que eu devo contratar um marido de aluguel. E com certeza o preço desse marido de aluguel vai ser um preço coerente, um preço razoável para você. Então a contratação de um marido de aluguel vai ser uma experiência diferente para você, para você entender que esse profissional hoje pode fazer muitos serviços, muitos trabalhos dentro da nossa casa. Imagina você lidar só com um profissional? Muito simples, né? Imagine vários profissionais ficar ligando para um ou para outro. E um único profissional pode executar todos os tipos de serviços dentro da sua casa. Ele vai resolver todos os seus problemas.